Rafael dos Santos, de Aracaju E aí tio Chico, beleza? Oi filho Rafael aqui de Aracaju Oi Rafael A gente sabe né, que a Bajaj ela tem uma parceria com a Trave Eu tava aqui imaginando, imagine só Se a Bajaj se ela lançasse uma Trave Tipo uma Mini Trave Com motor da Dominar 400 Ia ser massa Com um valor assim próximo Da Dominar aqui 400 no Brasil Eu acho que cairia no gosto do povo E aqui no Brasil né Seria vendido em voágua né O que você pode me dizer sobre isso? Eu concordo com você viu Rafael Concordo pra caramba Porque cara, se a Triumph realmente entrar com essa parceria E realmente lançarem uma Tiger 400 Imagina Gente, uma Tiger 400 com o motor da Dominar 400 Na pegada da Triumph mesmo Tipo como se fosse uma Mini Tiger Ha ha Acabou pra Honda Acabou mesmo Acabou Até eu ia comprar onde quer que seja Mesmo que se não tivesse uma concessionária Bajaj eu ia qualquer lugar pra comprar Mas que fosse na pegada de uma Tiger Sabe, tivesse bolha Tanque Um tanque grande pra poder fazer viagem Eu compraria Com o motor da Dominar Esse motor monocilíndrico de 40 cavalos Eu compraria fácil E aí vocês percebem né Como as marcas elas Poderiam ter algumas ideias dessa né Tipo ouvindo os consumidores né O clamor das pessoas de ter uma Algumas motos no perfil das Big Trail né Seguindo aquela linha Turing ou aventureira Mas com motores mais econômicos Motores menores Como esse motor da Dominar 400 Na minha opinião né Seria um sucesso de vendas Ia ter gente aí fazendo xixi nas calças Entendeu Sério mesmo E a Honda ia ter muita dor de cabeça Porque a Bajaj ela veio com Um plano de manutenção muito bom Tá Com valores excelentes O que falta a Bajaj no Brasil É a expansão Porque o produto é bom O produto é bom mesmo Os caras estão com o produto bom Os caras estão com um plano de manutenção Com preço muito competitivo E o produto é confiável Então o que falta pra eles é expandir Expandir pra dominar mesmo Agora se trouxesse Como você teve essa ideia aí Rafael Se trouxesse ou desenvolvesse Uma Tiger 400 Rapaz ia causar um estrago tremendo Na Honda, na Yamaha Ia ser realmente um negócio assim Absurdo Só dando essa ideia aí Eu já começo a me tremer aqui Seria legal viu Mas acho que não vai acontecer não Uma pena Um beijo Mas acho que não vai acontecer Um beijo Intelli каждão